Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa O Zé me convidou para o forró na sua casa Satisfação imensa, tá aqui com o meu ídolo, Caprichetário Ney Bora meu parceiro, tamo junto, isso aqui é que é forró O Zé me convidou para o forró na sua casa Mas ela tava quente, sanfona desalfinada E que tava dançando a galera toda morgou Zé puxava o forró e o cara lhe reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa Ela tava quente, sanfona desalfinada E que tava dançando a galera toda E quando o Zé puxava o forró e o cara lhe reclamou Uzo, faz forró no que muzo É assim, que Mas você tem que imaginar essa fona sendo serro E é co, é co, é co, é Mas você tem que imaginar a sua fona como serro E é co, é co, é E é co, é co, é E você tem que imaginar essa fona sendo serro E é co, é co, é E é co, é co, é Você tem que imaginar a sua fona como serro E é co, é co, é co, é E é co, é co, é O Zé puxava o forró e o forró de ônibus Será que é forró o Zomegui? E você tem que imaginar a safona sendo E você tem que imaginar a safona como ser Agora meu parceiro Claudio Ney Olha aqui eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de virula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrocero dançar Tem que ter balanço pras outras copias Olha aqui eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de virula, swing aqui tem nome Tem que ter swing do forrocero dançar Tem que ter balanço pras bandas copias E eu pago forró do jeito que Luiz E o povo complica E o povo complica E o povo complica E o povo complica E faz assim como é que tá Olha aqui eu montei uma banda pra tocar forró E não precisa de virula, swing aqui tem nome Tem que ter swing do forrocero dançar Tem que ter balanço pras bandas copias E eu montei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de virula, swing aqui tem nome Do forrocero dançar Tem que ter balanço pras outras copias Olha aqui eu topo forró do jeito que Luiz O povo complica E eu topo forró do jeito que Luiz Deixa o forró de que sempre é duro e o povo complica Valeu, mestre Cláudio Ney, muito obrigado Obrigado pela força, meu irmão, tamo junto Obrigado igual eu Tá ao lado meu parceiro, o senhor Xavier Forró de honra, tamo junto, parceiro Puxa pro povo, que o povo dessa vez que não queira, Lúcio Eu tenho uma picada, ela é toda combinada Quando liga o sol, chega a extremer o chão Ando na cidade, curtindo o dia inteiro Eu tenho uma picada, ela é toda combinada Quando liga o sol, chega a extremer o chão Ando na cidade, curtindo o dia inteiro O som da minha picada, só rola, só rola E joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picada, ninguém para de dançar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picada, ninguém para de dançar Falando piriguete, hoje pode balançar Essa piriguete, só para de dançar Falando piriguete, pode balançar Swing no forró, até o dia clarear Remexe piriguete, pode, pode remexer Essa piriguete, não para de mexer Remexe piriguete, pode remexer Swing no forró, eu quero tudo com você Me bate piriguete, pode, pode me bater Essa piriguete, não para de mexer Me bate piriguete, pode me bater Swing no forró, eu quero tudo com você Isso é o seu chave, aí porra de onde Portanto pra terceiro Bora meu cabinudo Chama do swing Bora meu parceiro, o Wagner Eu tenho uma picada, ela é toda dominada Quando ligo solto, chega a estremete Ando na cidade, curtindo o dia inteiro O som da minha picada, forró de onde E a pressão aqui é só Se joga mão pra lá, se joga mão pra cá Com o som da minha picada, ninguém para de dançar Se joga mão pra lá, se joga mão pra cá Com o som da minha picada, ninguém para de dançar Falando piriguete, pode, pode balançar Essa piriguete, não para de dançar Falando piriguete, pode balançar O swing no forró, até o dia variar Se mexe piriguete, pode mexer Essa piriguete, não para de mexer Se mexe piriguete, pode mexer Se swing no forró, eu quero tudo com você Se bate piriguete, pode me bater Essa piriguete, não para de mexer Se bate piriguete, pode me bater O swing no forró, quero tudo com você Essa é a banda que vai tocar nos para nós Capricho meu Camilo de Chorozinho Como é que tá? Cansei de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez E você, não falou de sentimento E agora, por um momento Decide declarar de bem Bandida, vou sair da tua vida Mesmo tudo sendo tão linda Bandida, vou sair da tua vida Mesmo tudo sendo tão linda Você não falou que era tanta Mas a paixão era tanta Bandida, que não deu pra perceber Que não deu pra perceber Encanto, coração que desejava Você jurou não me amava Só queria me envolver E bandida, vou sair da tua vida Mesmo tudo sendo tão linda Bandida, vou sair da tua vida Mesmo tudo sendo tão linda Bandida, vou sair da tua vida Mesmo tudo sendo tão linda Bandida, vou sair da tua vida Mesmo tudo sendo tão linda Capricho meu Camilo de Chorozinho Para seu Jô Perola, tá comigo Isso é o Tchô Chávié Forrado e ombudando pra descer Vai escutando nóis Quando abração todo especial Nosso padrinho Para meu patrão Sou um profissional Sou um papodinho Faz de cadeira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Eu quero apagar essa paixão Eu bebo todas É porque eu tenho dinheiro Sou um papodinho E não é da conta de ninguém Ô garçom Mais uma cerveja E é aqui pro meu companheiro Vou garçom Mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Olha se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Sou um profissional Papodinho E de cadeira na mão Vou garçom Mais uma cerveja Eu quero apagar essa paixão Sou um profissional Papodinho Pode de cadeira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Eu quero apagar essa paixão Em nome de JW Multifashion Para meu parceiro João Dizem eu bebo todas É porque eu tenho dinheiro Sou um papodinho E não é da conta de ninguém Ô garçom Mais uma cerveja E é aqui pro meu companheiro Ô garçom Mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Olha se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Sou um profissional Papodinho Pode de cadeira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Eu quero apagar essa paixão Sou um profissional Papodinho E de cadeira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Beija Eu quero apagar essa paixão Valeu meu parceiro Minha mulher Minha mulher Fala que eu sou raparigueiro E eu sou o marido do chileiro E disse que foi um coelho Se casar Minha mulher Disse agora eu não dou mais jeito Ela vai arranjar outro sujeito E uma galha boa vai botar Olha não tem problema não Seu aluno O caminhão e o marido do chileiro Com o joelho de mulher Eu vou sair pra badear Falou que o caminhão E o marido do chileiro Com o joelho de mulher Eu disse que foi um coelho do chileiro Eu disse que foi um coelho do chileiro Ela disse que vai mandar embora E vai jogar as minhas coisas fora E uma galha boa vai botar Olha não tem problema não Seu aluno O caminhão e o marido do chileiro Parceiro malabéi Enroscava bom forrozeiro E só o pai filho está comigo Isso é o Hudson Xavier Forró de homem Botando porrão pra dançar Forró Bora meu parceiro Luziano Santos Olha só como é que tá o swing da minha banda Isso é o Hudson Xavier Forró de homem ao vivo Em nome de estúdio Eu sou legal agora meu parceiro Dada Max Alô São Portão do Júnior Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Como é que tá? Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão Por isso eu lembro a minha vida sozinho Feito passar um cênhinho Cê tem pra onde for Por isso enquanto eu lembrar dessa paixão De ferir meu coração Só que me maltratar Por isso enquanto eu lembrar desse amor Se eu só me machucou Nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembrar desse amor Se eu só me machucou Nunca mais eu quero amar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Em nome de ADZ mesmo é a marca que tá vestindo os morrozeiros Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão Por isso eu lembro a minha vida sozinho Feito passar um cênhinho Cê tem pra onde for Por isso enquanto eu lembrar dessa paixão De ferir meu coração E só quis me maltratar Por isso enquanto eu lembro a desse amor Se eu só me machucou Nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro a desse amor Se eu só me machucou Nunca mais eu quero amar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer E a vida é ruim, até o mundo acabar Manda um abração todo especial, meu patrão, doutor Wendel Grande advogado lá de Chorazin Em nome de estúdio de beleza, Karine e Karol, tá comigo? Ô, que batalha de forró De Chorazin fez fundão, que céu de São Xavier e Forradinho Olha só o que é forró Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Desiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia só que ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido um homem menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só que ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber E era assim que ela me chamava E o Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E se tem bagunçar a minha mente Vai passar o dia só que ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido um homem menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de PT E era assim que ela me chamava E o Abelie Carioso é maricão Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de PT E era assim que ela me chamava E o Abelie Carioso é maricão Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de PT E era assim que ela me chamava E o Abelie Carioso é maricão Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava E o apelido daria o seu marimito de que ser Isso é que é forró Capricha o som E no que estude o som legal Agora meu parceiro da Damax Alô, sou o Boston e o Júnior Outra batalha de forró E entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada O dia que eu vou guardar esse amor Que eu tenho a vir Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca E não poder Seixar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que já apaixonou por alguém Então nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então nossa amizade Me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Essa vai especialmente E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Com meu peito gritando te amo Bora meu parceiro, o Zinho Motos tá comigo Alô, só meu parceiro, o Jonas Santos, grande governador Cava a bola de campeona Bora o Zinho, bota aqui no forró Isso aqui é forró de homem Bora meu parceiro, vai ter Ele não despaque me ver Alô, só meu parceiro, o Berlinda Ágiles Cava a bola do rozeiro Vou dar um abração todo especial, doutor Júnior Grande prefeito, a Tiorozinha, apoiando a gente Cuida o Hudson Vai me desculpa, vim aqui desse jeito E me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas dessa vez não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que decidiu e jogou fora o pincel Em nome de estúdio, som legal Sonorização, profissional e coelhos Bora meu parceiro, Dada Max Alôzão, Boston e o Júnior Isso é que é forró de homem Filma no swing Vai me desculpa na ousadia Vai me desculpa vir aqui desse jeito Mas me perdoe o traje de maloteiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas dessa vez não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Oi Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Se eu diga assim Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus te doa em jogo, eu vou fora do Filipe Em nome de Corrida Produções Bota a gente aí meu patrão Corrida Abração do especial, meu grande lábito Edson Moral Esse é o cabo que domina as rádios na região de Chorozinha Uou, que bagada de forró, capricha o Edson Eita, que essa vai especialmente pra nossa grande jogadora Bora, Ludmilla Xavier Essa é apaixonada demais Isso é que é forró, capricha o Edson Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Briga qualquer casal que ama, briga e não é por um E briga que se acabam a paixão Você já fez a mala, pois a porta disse agora Não se importa o nosso amor, tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, eu te peço amor Briga comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu vida disse, deu calor Briga comigo, mas não vá, amor Briga comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho, sei que vou chorar Briga comigo, mas não vá Olha, momentos que vivemos tão felizes Valem todos os desejos que a gente cometeu Por isso que eu te peço, não me deixe mesmo Que você se queixe e diga que me compreendeu Nem ama de verdade, tem ciúmes E não é o que me acostume ser feliz Quem te ama, discute por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo, mas te peço amor Não vá, briga comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o teu calor Briga comigo, mas não vá, amor Briga comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho, sei que vou chorar Briga comigo, mas não vá Briga comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o teu calor Briga comigo, mas não vá, amor Briga comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho, sei que vou chorar Briga comigo, mas não vá Em nome de Adeser, mesmo é a marca que tá vestindo os forrozeiros Bora meu patrão, catu Alôzão Valdino da Ignau Show Isso é o Hudson Chave, aí forró de homem Botando o corpo pra dançar Vamos nós Isso é que é forró de homem Capricha o Hudson Se bora já já do saco Em nome de Karen, de Carol, estúdio de beleza Para meu patrão, Berinda Ángeles Como é que tá? Difícil demais, te amar assim Olha a minha timidez, tem que ter o fim Preciso viver, tô medo de falar Olha pra não entender, eu vou me declarar Eu morro de saudade quando você soube Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Olha que eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Alôzão meu patrão, Zé Alberto Herófica de óticas e pousadas Mãe rainha Bora meu parceiro Abel Galera massa de poeira dos gomes Coisa né não Difícil demais Te amar assim Olha a minha timidez, tem que ter o fim Preciso perder Preciso perder Comendo de falar Olha pra não te perder Eu vou me declarar Eu morro de saudade quando você soube Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho a saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração E eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim E eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Alôzão meu parceiro Pad Bora meu parceiro inglês Galera massa dos peitos drinks Isso é que é forró de homem Capricha o Hudson Bora meu patrão Natan Em nome de Sinão Paulista Em nome de Tantan Cd Bora meu patrão Jorginho do Paredão Cala amor forrozeiro Olha só o que é forró de homem Eu amo minha série Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepara e chamar Foi o pio do gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te puxar Usa aquele perfume Pra me dominar O amor do cabelo Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa Avisa a tristeza Que hoje não dá Se o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como um pano da paixão Se nenhum dos dois mais liga Sua mão tem tantas brigas Vai confundir o coração A gente já não faz amor Com o desejo do olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra mandar o nosso medo Hoje eu quero te amar Oi meu amor Me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepara e chamar Foi o pio do gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Usa aquele perfume Pra me enfetizar Com a flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa Avisa a tristeza Que hoje não dá Se o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como um pano da paixão Se nenhum dos dois mais liga Sua mão tem tantas brigas Vai confundir o coração A gente já não faz amor Com o desejo do olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra mandar o nosso medo Hoje eu quero te amar Isso é que é forró de honra Bora Lourinho da Brilhica Bora meu parceiro Zé Dusson de Itapajé Alô Zé Helio Braga Bota aqui de um tom Meu parceiro Amiz Galegal Tá dançando Vai ver mais uma chibatada de forró Esse é o cabelo de Chorazin Capricha aí da Daman Ei, não me estude o som Agora meu patrão do Antônio Júnior Como é que tá? Olha, não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade eu preste o peito Pede arrego, pede volta Se muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Seja perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Seja perdida e aprenda a viver Se muda de vida Bora, Marquinhos e Bete Escuta o nosso forró aí, meu patrão Ei, nome de JW Multifashion Bora, meu patrão Luciano Avatar Cadê o amor forrozeiro? Olha, é só até aqui o som Olha, não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade eu preste o peito Pede arrego, pede volta Eu disse, muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Ou seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Ou seja perdida e aprenda a viver E muda de vida Eu disse muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Você tá perdido e não sabe o que quer Vai mudar de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Não seja bandido e aprenda a viver E muda de vida Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Mas ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra ter me encarado a boa E como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Me disse em poucas palavras Por favor entenda o seu nome Vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei E ainda existe aqui comigo Tudo dela eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Mas se o amor que morreu dentro dela Ela ainda vive em mim Mas se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Fora meu patrão Alôzão meu patrão Natan Ele não disse que não é o paulista Tá comigo Isso é que é forró de homem Capricha meu caminhudo E o nome dele é O que o senhor chave é Mais um pra galera apaixonada curtir Esse é o cabelo de chorozinho botando quente Isso é que é porró de homem Como é que tá? Outra vez, com meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura Eu aqui, e nessa saudade bandida Volta o amor, volta você minha vida Fiquei viajando meus sonhos, trago sonhos meus Daí que volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, tô apaixonado Amor, exil, coração, aguado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você E preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração pra mim, quer me enlouquecer E preciso, preciso de você aqui Sem ter um amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem ter um amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Simbora já já Bora meu patrão, catu Quem não quer dizer mesmo é a margem Tá vestindo os forrozeiros Alô, são dona Erika Tome forró Olha o que é forró de homem Capricha já já do saco De senhoras e presbordão de forró E se a última chave é forró de homem ao vivo Em nome de estúdio, sou legal Bora meu parceiro, data mais Alô, zão, posto, dono e o júnior Essa vai especialmente o meu patrão, zão preto Esse é forrozeiro Em nome de ADC mesmo é a margem Tá vestindo os forrozeiros Bora meu patrão, catu Bota quem? E o nome do garotinho é Jajá do saco Vou te copiar Bora sim, bora meu Jajá Direto dos stakes Em nome de Speto Strix Bora meu patrão, é inglês Alô, zão, paz Apoforrozeiro Essa aqui quem acha boa é o seu João Perob e a Donatinha Viu, Hudson Isso é que é forró de homem Tudo é que tá? Em nome de academia, ágil e fitness Bora meu patrão, é L.A.Z Abração todo especial, meu patrão Lourinho da Brilhica Locação de casa é com ele Bora meu patrão, doutor Wendel Grande advogado da Chorosini Esbagaça, meu cabeludo Que chora assim pra espondante, forró O nome dele é Hudson Xavier Como é que tá? Em nome de estúdio de beleza, Karen de Carol Bora minhas patroas, tamo junto Essas que cuidam da beleza do Magnata Em nome de estúdio, sou legal Bora meu parceiro, Dada Max Alô, zão, posto, ônibus Sonorização profissional é com ele Olha aí como é que tá o swing do Hudson Se é Hudson Xavier Porró de homem Eita forrózão Sem quer forró, aqui nós faz é no quilo, viu Hudson Bora meu patrão, Natan E não diz que não, Paulista Essa aqui que acha boa é o meu parceiro Mala Veículos Bota aqui que tá o forró, meu velho Alô, zão, batista Enquanto isso, eu e o João Peral Me dou naquilo, tão só se balançando, viu Hudson Bora meu parceiro Bora meu parceiro, Raimundo Nobre Porrozeiro é só até aí, viu Hudson Bora meu patrão, Valdez Acaba bolado e chororzinho Brevemente tamo chegando por aí, viu patrão Em nome de JW Multifashion Essa é a marca do meu parceiro, João Em nome de Luziano Altos, tá comigo Bora meu pretinho Arrocha meu patrão, Dedé Acaba bom forrozeiro Essa aqui que acha boa é meu patrão, Zé Alberto Em nome de Óticas e Pousadas, Mãe Rainha Bota aqui no forró, Hudson Isso é que é forró de homem E esse som de qualidade Fica por conta de estúdio, som legal Bora meu parceiro, Dada Max Alô, zão, Postônio Júnior Capricha e Dada Só lembrando que esse cordinho aqui O Iamagnatus, ADZ Mesué A marca tá vestindo os forrozeiros Bora meu patrão, Catu Alôzão, Dona Érica Bota aqui no forró Essa vai especialmente meu parceiro Alberim da Rá, Juiz Cuida Isso é o Tchau Chame, aí forró de homem ao vivo Tchau 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 Tchau